Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7 mil pessoas, ou 12 mil, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. Ringo, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui passei. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. É muito legal, você pode se sentir para outro lado. Somos, depois dessa aí, é para pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos.